Eu quero ser pra você Vai sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser o teu lado Encontro o inesperado E o arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz Na melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua ilumina o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra saber se a te envolver E a cada novo sorriso Eu serei feliz por amar você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais E mais E mais Eu quero ser o teu lado Encontro o inesperado E o arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz Minha melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua ilumina o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra saber se a te envolver E a cada novo sorriso Eu serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Pra saber se a te envolver E a cada novo sorriso Eu serei feliz por amar você E a cada novo sorriso Digo pro Pai, pro Filho, e pro Espírito Santo Que a graça em nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai E a Cunha do Espírito Santo Esteja conosco Bendito seja Deus Que nos reba E no nome do nome de Cristo Para as relações Descansmentes e donos e donas Tereza que nos reunimos Na casa do Senhor Do dia em que estes nossos unidos Alexandre Gabriel Marquinhos Silva Eliane Ribeiro de Lima Resolvendo estabelecer Sendo outro lado Para eles Comerentes de importância Por isso Vamos Acompanhá-los Com a nossa amizade E nossa relação com a terra Os meus Haílios Comerentes apertamente A palavra Que hoje Deus nos dirige E depois Diferente A nossa igreja Por meio de Jesus Cristo Nosso Senhor Vamos que acolhem, abençoem e mantenham sempre ricos esses doidos, seus servos e nossos irmãos. Por Cristo, nosso Senhor. Olhem-nos. Até Deus, Pai, Deus te contará que nos recorde as nossas dúvidas e derramai as nossas bênçãos sobre esses doidos. Alexandre, Gabriel, Martins e Silva. Ele ando em meio de Lina. Para que muitos se matem de nossa palavra sejam ocupados na caridade por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação da Rogério de Jesus Cristo, servidor Martins. Vamos salve de palmas, palavra. E ao finalizando a entrevista que vocês apresentam na comunidade que estão e proclamam verdadeiramente a fé, a aliança e o batomão. Tá bom? Tá bom? Então, devolvo isso. Essa é a sua palavra. Tá certo. Ora, agora, passei, pai, crente. Como é que está a audiência? Será que tem uma dinâmica? que é uma dinâmica? Não tem um exemplo de alguém com o ensinamento de Jesus? É o Senhor, e o Senhor, e os que participaram, sempre mais da vida, a unidade da Escola, e a circunstância, e os que vivem a unidade marromial. a partir do louco da fraternidade e do autor e do maluco. Que nos hoje nos abençoe, nos seja a criar vocês, paz e humildade. Ó, muita paz, coragem e caralho. Louvado sempre de nós, Senhor Jesus Cristo. Vientes aqui, para mim, os irmãos e irmãs. Por isso, o Espírito, a da Tia Igreja, como de Deus aqui realmente, é que nem mesmo a humildade, eu fazei-se? Sim. Sim. Abração ao matrimônio, e descrever, no mundo e identidade, no amor, é corpo da vida, eu pertenço? Sim. Sim. Estais dispostos a receber como um os filhos de Deus confiados, educou-nos da lei do Cristo, e da Igreja? Sim. Sim. Fala que o pessoal possa se espirir em estelaça da dança do matrimônio, diante de Deus, sua igreja, que é a vida, para a mão do outro abogê. bed resemblernos, sua igreja, que é a vida, eamatricão, sua igreja, que é a vida, eu Robertson, sua igreja, que é a vida, e a vida, sua igreja, que é a vida, a alegria, a da Cripto, E da закрыga para o seu corpo, e sua igreja, com o nosso encontro, Amém. Amém. Deus, cumprir esse compromisso que a manifestação da igreja interna em solidórios às suas bênçãos e em ser rádio no que o Deus uniu, o Cristo Nosso Senhor. Uma salva de mal para o meu casal, a Cristo e a Câmara. Uma salva de mal para o meu casal, a Câmara. Uma salva de mal para o meu casal, a Câmara. Uma salva de mal para o meu casal, a Câmara. 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 Amém. 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 Felicidades, paz, unidade natural, vocês percebam, de repente, uma dúvida. E se um pouco derrotar, a partir do meio, vocês, assim, agitando a vida, percorando, encaminhando e participando sem medo da nossa vida. Vocês sejam felizes e, sem dúvida, as bênçãos de Deus me pararam sobre vocês. Perante a igreja, no nome de Deus, eu vos declaro maneiro e maneiro. Quero beijar ou beijar. Um salvo, uma palma para o casal. Amém. 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 Um beijo, agora, um beijo. Rápido. Aplausos